e aí quando você for trocar a barra de led você aqui tem um encaixinho aqui ó é só você usar é só você usar a chavinha ou a faca vinha aqui ó com a ponta aqui e suspender aqui ó e puxar e já saiu e na hora de encaixar só encaixar aqui dentro de novo então aqui vou tirar aqui pra você ver ó esses aqui é parafusado aí só você tirar os parafusos são cinco parafusos de cada barra você tira depois que tirar os parafusos você pega ela e remove às vezes tem um cantinho colado só você forçar aqui aí ela já sai inteira entendeu aí uma barra dessa aqui na internet eu tava em torno de 35 a 50 reais aí você pode levar a barra ou então levar o modelo da tv e na hora que eu te mostrar lá você tem ideia que a barra ou não que você tirar foto e leva que lá vão saber então aqui aí você pegou a outra que tiver boa e troca bote no lugar procura a posição dos parafusos aqui ó é só parafusar de novo aí você começa por aqui pegando essa e vai colocar ó os led vai aparecer tudo certinho aqui e vai encaixar certinho aqui ó nessa lateral que tem as guiazinha aqui que ajuda que facilita aí você pega o prendedor só colocar aqui os lados são iguais ó qualquer lado aqui tá certo qualquer lado aqui tá certo só encaixar e pronto encaixou aí você dá uma conferida aqui para ver se o led tá tudo certinho aqui o lado aqui tem o lado que tem o fio ela tem essa aberturazinha aqui ó entendeu é se você for encaixar o contrário ela pode até encaixar mas já tem o guia aqui que é o lado do moleque com os fios aqui para ficar certinho aí você vem tem as duas placas aqui você pega a mais grossa primeiro coloca no lugar ela vai encaixar certinho aqui ó entendeu ela fica encaixada certinho é se você botar o virado ela não vai dar certo porque ela tem uns guiazinha aqui mas você vai te ajudar aí você vem com a outra e encaixa também aqui ó depois aí você pega a tela junto com o suporte aqui ó e encaixa no lugar depois que você colocou aqui a tela com o suporte encaixou direitinho aí você pega a frente e coloca ela também tem o lado certo aqui de encaixar se você tem as travinhas aqui que vai encaixar se você botar trocado você vai perceber que porque as travinhas aqui ó porque as travinhas tem sua posição aqui ó aí você vai apertando ela vai estralando se tiver no lugar contrário ela não funciona é só parafusar aqui ó 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 é só parafusar aqui ó